Olha, o Grupo Jovem Pan de Comunicação é alvo de ataques mentirosos por outros veículos de comunicação. A Jovem Pan é líder nas transmissões pelo streaming e no YouTube, sempre preza pela verdade e liberdade de expressão. Acompanhe. Em respeito aos seus milhões de ouvintes e espectadores, o Grupo Jovem Pan repele enfaticamente as falsidades divulgadas em suspeita parceria pela revista Piauí e pela Folha de São Paulo. Ao contrário do que afirmaram a publicação semiclandestina, que se arrasta em menos de 30 mil exemplares, e o jornal Decadente, as relações entre a Jovem Pan e o YouTube são exemplarmente normais. O próprio YouTube desmentiu o conteúdo das supostas reportagens. Esses textos derivam da indignação provocada em tais publicações pelo sucesso de uma instituição que já completou 80 anos de existência. É compreensível o inconformismo da Folha, reduzida a 60 mil exemplares por dia, com o êxito, por exemplo, da TV Jovem Pan News, que com menos de um ano já se consolidou como o segundo maior canal de notícias e vai se aproximando rapidamente da liderança. Essas informações são confirmadas, ironicamente, pelos números publicados pelos concorrentes, que ultrapassaram todos os limites da leviandade. O grupo Jovem Pan sempre se pautou pelo apego aos fatos e à verdade. Não agem assim as publicações envolvidas na onda de ataques a uma empresa que historicamente combate os pecados a ela atribuídos nos últimos dias. A Jovem Pan é acusada de favorecer uma única candidatura, obrigando seus colaboradores a seguirem determinadas regras. Falso. Os comentaristas de diferentes posições externam as suas ideias com total liberdade. Nenhuma outra empresa, aliás, admite opiniões divergentes. É o caso da Folha de São Paulo. É muito cinismo tentar restringir a Jovem Pan normas da legislação eleitoral respeitadas pelos acusados e violadas pelos acusadores. Este grupo nunca foi favorecido na distribuição de verbas de comunicação. A Folha é que parece sofrer da abstinência decorrente de decisões do governo. A revista Piauí sobrevive graças à milionária doação do banqueiro a quem pertence. Ao contrário da dupla de veículos, A Jovem Pan se vale da competência e da meritocracia para se manter em boa saúde financeira. Em vez de atribuir a outros problemas imaginários e de sonhar com o desaparecimento de uma instituição jornalística brasileira, a Folha e a Piauí deveriam cuidar dos males que vêm acelerando a sua decadência. A Jovem Pan A Jovem Pan A Jovem Pan A Jovem Pan A Jovem Pan